Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Novinha faz maior tempão que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta com cá e o sol não pode se apaixonar Ela senta no macete, vem! A Dani senta com cá e o sol não pode se apaixonar Ela senta no macete, vem! A Dani senta, 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 senta Senta, 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 senta A Dani senta, 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 senta Mas ela senta, senta, senta Olha o sorrinho gostosinho e vai Novinha faz o maior tempão que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com ela assim? Novinha faz o maior tempão que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta com o cara, eu só não pode se apaixonar Ela senta no macete A Dani senta com o cara, eu só não pode se apaixonar Ela senta no macete A Dani senta Senta, 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 senta A Dani senta, 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 senta Faz ela senta, 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 senta Senta, senta, senta Faz ela senta, senta Aquele sorrinho gostoso, vem aí Gostosinho dentro do sorrinho, vai Olha o meu parceiro igual top moda Tchau E aí